Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal Rumo aos 200 mil inscritos, só tenho que dar mais uma vez muita gratidão a vocês Gente, eu tenho cerca quase de 100 CDs, então eu tô querendo fazer um mega sorteio lá no meu Instagram Então eu queria que vocês me seguissem no Instagram Tem pessoas aqui que começaram junto comigo nesse canal, eu queria pegar o endereço pra me mandar o CD pra vocês De quando eu era da igreja evangélica que eu cantava louvores, eu não deixei de cantar, né? Não sou mais do rótulo evangélico, não deixe de acreditar em Jesus, que ele é o único Deus Mas principalmente nessa pandemia, né? A gente pode orar em casa E Jesus não deixou o rótulo de religiosidade, não é verdade, meu povo? Gente, vamos falar aqui de uns assuntos que acabaram de sair nas redes sociais Que me deixou muito triste, tá? Silvio Santos, vocês sabem aí que ele foi no médico E o médico deu aí pra ele 6 anos de vida devido a alguns problemas que ele tá enfrentando no coração, né? Problemas seríssimos de coração, aliás, veias, né? Aquela coisa toda que eu vou explicar E uma triste notícia bem faustão Enfrenta câncer, gente É muito triste que certas notícias que eu vou dar aqui Que acabou de sair no site aqui da TV Foco Deixa eu ver se é da TV Foco mesmo Pra depois não ficarem me xingando aqui Que é o povo que gosta de xingar Para de xingar, Cleo Loyola Agora nós somos amigas, né, amiga? Né, amiga? Amiga, eu me defende, amiga Pelo amor de Deus, amiga Me ajuda, amiga Gente, olha só a Safira ali, ó Safira Cê é de Bracente Mas Hulk aqui atrás de mim Eu quero aparecer Eu quero aparecer Eu quero aparecer Ué, tem um negócio ali azul, jogado Poxa, Safira, você tá mexendo em certas coisas Ou será que foi Rony Clay Que jogou esse negócio Pra me atrapalhar a trabalhar Bem no meio Da sala meia de jantar que eu fiz Gente, se inscreve no canal, meu amor Isso E atingue o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente na sua casa Para, Hulk, de morder minha cadeira nova Que agora nem minhas costas doem mais Pelo amor de Deus, hein Para com isso, Hulk Para com isso Tá feio Que morder minha cadeira Hoje pegou minha chinela novinha Entendeu? Ortopédica Que comprei Que saiu correndo com a chinela, Hulk Já pensou se Rony Clay Não tá aqui, não vê? Quase que ele morde a chinela Que eu só calcei três vezes Seus cachorros também fazem isso? Pois é E a gente ainda beija na boca deles Eu amo os meus cachorros Amo os meus bichinhos Gente Dá o like Dá o drive Dá o like Vamos chegar aos 200 mil inscritos, né? Que agora tá pertinho, né? Graças a Deus Tá faltando mil Mil não Tá faltando 900 Tá faltando 900 Não é 900 real não, meu Pô 900 inscritos Já deixa o joinha aí pra gente Vamos lá Brasil fica em luto por Silvio Santos Faustão enfrenta câncer E Juliette chora a perda da mãe Doença grave Vamos lá, gente Três notícias chocantes, tá? Você já sabe que a mãe aí da Juliette Já tava com um problema seríssimo no coração Precisaria fazer uma cirurgia Tá? E nós vamos dar as últimas informações aqui Dos famosos quentinhas, meus amores Pra vocês, tá? Em um vídeo exclusivo enviado para a TV Foco Olha, esse aqui é bem assim O mestre José Conhecido como o grande místico da Bahia Fez revelações bombásticas Sobre algumas pessoas do meio artístico Dessa vez o tarólogo Falou sobre Silvio Santos Faustão e Juliette Ele aí que acertou Quem ia ganhar no BBB Mas tava bem fácil, né? Ele aí que é um amigão meu Beijo pra você, mestre José Sobre o dono do SBT O cartomante afirmou que infelizmente Viu que ele não tem muito tempo de vida Pela frente O pai da TV brasileira O ex-camelo que conquistou o mundo Com seu talento Ele tem enfrentado problemas de saúde Começou dizendo E tem mesmo, né, gente? Que eu já falei aqui pra vocês Que ele foi no médico O médico falou pra ele Que ele não tem muito tempo de vida E mesmo assim, Silvio Santos saiu Foi rindo, dando gargalhado Nem se importou Ele então ressaltou Que as cartas não deram uma boa notícia E que podemos esperar Vamos Embaraço na vida de Silvio Santos Eu vejo, né, que ele tá doente Realmente ele já tá doente E ele fala mais uma vez Não é só ele que diz Mas vários, vários outros sensitivos Que o Faustão Vai enfrentar um câncer Um tumor E também Vai partir dessa Para o outro mundo E também da mãe da Juliette, tá? Da mãe da Juliette Que também Vai embora esse ano Já em processo Para a trocada Emissora E em desemboio E com o domínio também Passará por momentos delicados O veterano de 71 anos Segundo as cartas Do mestre José Lutará contra um possível tumor Esse que já é o Faustão Nem sabia que ele tinha 71 anos Nossa, parece ter 50 O que me chamou mais atenção É a saúde dele Eu vejo que ele está enfrentando um câncer Ele vai passar pelo vale Da sombra da morte Uma doença grave Vamos rezar por ele Acrescentou o místico baiano Dando um verdadeiro banho de água fria Nos fãs do comunicado Eu não vou deixar de dizer Que eu não acredito nisso Porque eu agora passei a acreditar Não é verdade? Juliette Freiras Em meio à explosão da fama Sofrerá grande perda O mestre José Para quem não se lembra Acertou que a Musa seria A grande campeã do Big Brother Desde a semana exterior Ele inclusive foi atacado Por outras torcidas Após falar que ela seria a vencedora Em Novas Carta O Taroglu veio agora Com uma informação bastante pesada Uma bomba Que eu vou jogar aqui Ela tem uma grande estrela Extraordinária para o sucesso Mas vai passar por um momento De trevas na vida pessoal Ela vai perder alguém Que ama muito A mãe dela Lamentou o cartomante E aí gente Vocês acreditam Nessas previsões aí Do mestre José Eu creio que muitos inscritos Aqui do meu canal São inscritos também ali Do mestre José Que é um mega amigo Se iniciou ali junto Com o Ronaldo Magnata O Ronaldo Magnata Foi o braço direito dele Para ajudar ele Nas redes sociais Eu também coloquei Alguns vídeos Do mestre José aqui Também da assistência Erika Dias Eu quase não posto assim E tal Porque eu gosto Eu mesmo de falar Que vocês realmente Gostam é de mim Vocês me amam E eu também Beijo para todos vocês Eu acredito Que realmente O Silvio Santos Ele já tem pouco tempo De vida E que ele não se importa Muito Porque eu acho Que quando ele for embora Ele vai na alegria Quanto ao fação Em relação ao câncer Que ele pode a vir ter Isso aí só o tempo Vai dizer Quanto a morte Da mãe de Juliette Também só o tempo Vai dizer O que realmente Vai acontecer Eu sei que o mestre José Ele é um dos tarogos Que mais tem acertado Aí né Com seus jogos De cartas De búzios De tarô Na vida dos famosos E dos não famosos Ele é um cara Que eu conheço Não pessoalmente Mas através de Zap E ele fez previsões Que realmente Aconteceram O ano passado Tanto na minha vida Como em vida De pessoas famosas Não foi porque eu pedi Foi porque ele postou No canal dele E eu como não gosto De fofoca Fui lá dar uma olhadinha Aí logo pedi O Zap dele Para a gente ficar Mais amiguinho Gente O que vocês acham Dessa história toda Deus está acima De todas as coisas Mas ele deixou Algumas pessoas aqui Que realmente tem o dom Da previsão Né Do futuro Mas só que Deus Tem comando De todas as coisas Beijo para vocês Até daqui a pouco Com mais fofoca Eu vou responder Uma pergunta Que estão me fazendo Eu não sei Se eu respondo hoje Mas está lá No Boca Grande Eu fui esposa Do casamento Conta logo Cleo Laiola Conta 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 Depois eu conto Tchau 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 Tchau